Música Bem-vindo à segunda parte do Fair Play. Nasceu aos 24 de junho. Estudou filosofia e teologia. Dois mundos que se casam bem. Estamos aqui para perceber se este casamento teve influência no lançamento do seu livro. Boa noite, Artur Pina. Boa noite, boa noite. Bem-vindo ao Fair Play. Muito obrigado. Artur, primeiro deixe-me dizer que é a primeira vez que eu tenho um filósofo à minha frente. E filósofo mesmo enquanto mestre. Porque tirou o mestrado, certo? Sim, sim. Em filosofia, que é muito raro. São poucas as pessoas que te dicam o mundo da filosofia. E eu quando recebi o seu livro tive o cuidado não de o ler na intensidade e gostaria muito e até o lamento pelo facto de ser um mundo tão diferente. e é uma mais-valia para mim, até para termos conhecimento. Mas o essencial eu peguei. Mas antes de termos a discussão do livro, que acho que vai ser extremamente interessante. Nasceu no Ije? Sim, sim, nasceu no Ije. Em que sítio, em que zona do Ije? Sansa Pombo. Sansa Pombo. Sansa Pombo. Quando era pequeno, já tinha essa ligação com Deus desde pequenino? Sim, até porque nós começamos a rezar já de criança. Pronto, nós já podemos rezar desde criança, mas daí é que queremos seguir este mundo, ter uma duração de forma a dizer, eu vou seguir este mundo, tem que vir de dentro. Tem que ser uma paixão muito diferente dos outros católicos que também frequentam a igreja. E essa paixão, essa decisão, surgiu-lhe há quantos anos? Mais ou menos, quando eu tinha 10 anos. Como? Conte-me. É que na nossa casa, se assim eu posso dizer, quase que todos somos chamados, não? Porque o primeiro meu irmão paterno também ordenou ser sacerdote. E depois também, a minha, uma das minhas irmãs, a primeira, estava para ser madre. Então, só para dizer que quase na nossa casa... Já é uma vontade. Sim, sim, sim. E os pais sempre apoiaram. Sempre apoiaram, sim. Então, aos 10 anos, decide dizer que vou dedicar a minha vida ao grande senhor, ao senhor? Pensando, vendo o irmão que ia às férias, e eu fui perguntando. Estou perguntando de onde vinha e para onde ia. Esse irmão paterno? Sim, sim, sim. De onde vinha e para onde ia, quando desaparecesse, foi-me explicando. E também vendo a irmã, que muitas vezes foi acompanhada de certas madres. Então, a partir disso, me foi despertando. O interesse, a curiosidade por esse mundo. Por esse mundo, sim. A primária, fez no IJ também? Fiz no IJ, sim. A sua escola toda foi feita no IJ até decidir ir para a universidade? Não, não, não. Então, houve um tempo em que eu vim cá em Luanda, viver aí com as minhas irmãs, mas como eu me sentia mesmo chamado, tive que voltar para o IJ. E aí, fiquei no INE, onde eu estudei, até porque os pais haviam ficado em Santa Pombo. Estava sozinho aí no internato, onde eu vivi, aí no INE mesmo. E quando eu entrei no seminário, os pais não andavam, estavam em Santa Pombo. Apenas eu pedi a decisão deles, o consentimento. Disseram-me que tudo dependeria de mim. Uma vez que eu tinha este sentimento de entrar para o seminário, ser mesmo sacerdote, entrei. Entrou para o seminário a um ano, no IJ? No IJ. Fiz lá o... Quanto tempo? Entrei em 92. Entrei no seminário em 92. Quantos anos é um seminário? Na escola de seminário? Na altura, são praticamente três anos de propodético, três de filosofia e seis e quatro de teologia. Mas, entre os seis anos, três de propodético e três de filosofia, há um ano de estágio. Ok. Então, praticamente, são sete. Ok. Depois é que fui para a teologia, fiz teologia aqui em Noanda. Em Noanda? Seis anos? Quatro anos. Quatro anos, sim. Terminando isso, que vontade é que teve? Que paixão é que surgiu dentro de si? Sobre o mundo filosófico, sobre o mundo filosofia, ponte de decidir ou concluir que teria que ser mestre em filosofia. Depois disso, de ter terminado a teologia, voltei para a diocese, fui ordenado sacerdote e lá quase não trabalhei. Depois fui enviado aqui no seminário maior de Noanda, onde eu trabalhei como diretor espiritual durante quatro anos. E depois disso, quando eu fui para a Itália, fui para a Itália para fazer o mestrado em filosofia. Mas sempre em consonância com o meu bispo, não? Qual é o critério? Os nossos bispos, praticamente, independentemente das necessidades da diocese e da inclinação da pessoa, porque eles nos conhecem muito bem, então enviam o candidato a fazer aquele curso. Nunca mandam o candidato a fazer o curso sem que esse senhor bispo tenha, na verdade, o conhecimento do seu sacerdote, segundo também as suas capacidades. Então é o bispo que faz a recomendação sempre? Sim, o bispo conversa com o candidato e vê a inclinação do candidato. E encaminha? Sim, sim. Chegando a Itália, um mundo tão diferente do nosso, o que é que sentiu mais falta da nossa terra? A dizer a verdade, quando eu lá cheguei, uma vez que eu já entrei no seminário de criança e também fui educado a não andar de chinelas nem de calçones, a primeira coisa que me escandalizou é... Diga. É o facto de ter visto alguns colegas no refeitor de calçones, não? Fiquei assim, mas como é possível? Colegas padres de calçones no refeitor? Colegas padres de calçones no refeitor, mas eu tive que entender que era um mundo diferente, um mundo diferente. E que às vezes é uma forma de a gente interpretar, às vezes não é o calção nem a calça que determina um ser. Não, não, por isso foi uma forma de educação também. Exatamente, influencia. Quais foram as suas primeiras dificuldades na Itália, enquanto angolano? Bom, enquanto angolano, quando eu lá cheguei também, depois nós ficamos lá no colégio de São Paulo, levaram-nos a Terni, norte da Itália, para fazermos o curso de italiano. Se bem que eu já havia feito algum curso aqui em Luanda. De italiano? Sim, de italiano. Ah, eu vou-lhe lançar um desafio no final do programa. E chegámos aí, também uma das coisas que, mas isso é próprio, mudança, mudança de clima, não? É receber a comida a partir de uma fila, não? Uma fila, nós tivemos que ficar aí tantos, cada um. Era o único angolano lá na altura? Não, éramos tantos. Imagino, só risata, não? Éramos tantos. Mas depois adaptou-se bem? Sim, sim, depois disso. Fez muitas amizades, fez muitas amizades italianas. Até hoje tem essas amizades. Até hoje, sim, até hoje. São padres também? Padres, legos, padres legos, sim. Eu um bocadinho disse-lhe lá para casa que eu estudo filosofia e teologia, em que no meu ponto de vista, enquanto leigo na matéria, porque a única matéria que eu tenho e retivo alguns pontos dentro de mim, foi no secundário, quando estudei filosofia, mas era uma filosofia muito leve. Não é filosofia que é estudada por vós. Filosofia e teologia, eu dizia que para mim são dois mundos que se casam bem. Tem a mesma interpretação? Bom, classicamente falando, nós dizemos que a filosofia é anti-teologia, não? Quer dizer que uma teologia sem filosofia não é teologia. E assim também, uma vez que teologia, já sabemos pela sua própria palavra etimologicamente, não? Estudo sobre Deus. Filosofia é um discurso racional, não? Mas essas duas cadeiras, duas disciplinas, praticamente são interligadas. Porque... Qual é o vínculo que os liga? Que liga teologia para filosofia ou filosofia para teologia? Eu aqui, em termos meus ou em termos simples, eu digo o seguinte. Filosofia trata-se de um discurso racional, que se faz mesmo com razão, e teologia faz-se a partir da fé. Não é possível, porque a razão não é sempre que concebe as coisas, não? Onde a razão não chega, então vai à fé. À fé, exatamente. Nós podemos dizer que Deus existe, mas para demonstrarmos a decência de Deus, é preciso de uma certa racionalidade. Por isso que essas duas coisas casam-se mesmo. Torna-se mestre em filosofia. Sai com o diploma de Itália, chega a Angola. Como é que aplica tudo o que aprendeu em filosofia? Como é que consegue passar esse ensinamento para os demais que querem seguir a mesma vida que o Arthur escolheu? Nesse sentido, nós estudamos didáticas, métodos, critérios, para ensinarmos aquilo que aprendemos. Mas às vezes isso não sempre funciona. Fala a partir da filosofia das ciências, não? E nos diz que o próprio projeto a estudar muitas vezes indica-nos um método. Explica-me. Se eu aprendi, por exemplo, a apagar o quadro preto com o apagador, com a mão esquerda, mas eu posso chegar a um sítio onde não posso encontrar o quadro. Então não vou agir segundo como eu aprendi. Mas vou agir segundo as circunstâncias que eu encontrei. E isso? Isso quer dizer que para transmitir certos conhecimentos que eu trouxe de Itália, como fez a minha pergunta, muitas vezes depende do próprio meio. Onde está inserido. Onde está inserido, sim. E adapta aquilo que aprendeu de acordo com a circunstância e o contexto que lhe é dado no momento. Sim, no momento. Já passou por alguma dificuldade? Está a vontade. Já teve situações com pessoas que ensinam, dá aulas, o ator dá aulas. Já teve algum momento em que teve que explicar ou fazer entender o seu aluno razões para eles tentarem, eu não diria compreensão, porque compreender, acho que nós vamos, nós é um método, tal método de estudo. Mas adaptando a realidade, sim, porque nós temos uma realidade diferente lá de fora. Os nossos alunos cá, eles abraçam bem estes ensinamentos? Não digo todos, um e outro. O que eu posso dizer aqui nesse preciso momento é que há muitos estudantes inteligentes. Muitos estudantes inteligentes. E também depende, muitas vezes, do próprio mestre, do próprio professor, não como é capaz de transmitir os conhecimentos. Vamos lá supor, numa faculdade ou no instituto superior, se o estudante tem a capacidade de, não de memorizar as coisas, mas de as compreender, em que o professor, no momento da prova, diz assim, eu quero o estudante que memoriza as coisas. Praticamente, aí já está a abafar ou está a destruir uma parte desse estudante que teria uma certa capacidade de perceber as coisas no seu todo e apenas se limita a memorizar aquilo que o professor está a querer. Então, isso praticamente já não seria um ensino superior ou um instituto superior, não. Porque no ensino superior ou no instituto superior, o professor praticamente devia editar a bibliografia ou então dar os critérios em que o próprio estudante devia se mergulhar para poder encontrar não só aquilo que o professor deu, mas também aquilo que o professor muitas vezes não quer dar, não. Por isso que a investigação, no sentido, é muito importante. Exatamente. O que é que lhe leva a escrever? Como é que passa nesse mundo tudo? Eu tentei, de certa forma, passar lá para casa a vida mais compacta do Arthur. Desde pequenino, a vontade de servir a Deus, como se transforma, como é que estuda, como é que entra para o seminário, como tira o mestrado, se torna-se mestre em filosofia, como passa essa mensagem aos seus diversos alunos. Nesse mundo todo, o que é que lhe leva, o que é que lhe motivou a escrever? Querendo rir um pouco, não é? Vamos! Há um princípio famoso que diz assim, que aos 40 anos, quem não fizer filho, deve escrever um livro. Eu vou dar esse recado lá para casa, ouviram? Se você tiver 40 anos, ainda não fez nenhum filho, faça um livro. E então fez o livro. O seu primeiro livro teve como título? A superação do ser violento. Eu tenho pena porque a minha produção não me trouxe o primeiro livro. A superação do ser violento. Acha que o ser é violento? O ser em si é violento? Eu não digo que o ser em si é violento. Trata-se de um discurso lógico, em que este ser, como nós dissemos que o homem é um animal racional, não? Sem dúvida. Este animal racional são duas coisas incompatíveis. Racionalidade e animalidade. Quando a animalidade sobe, o que acontece? Rebaixa a parte de racionalidade. E vice-versa. Então, a partir daquele discurso que nós escrevemos aí, superação do ser violento, significa que o filosofar é ativar a razão. Quando o homem quer filosofar, ativa a razão. Quando não quer, então, deixa a razão e torna-se um ser violento. Ok. Por isso, como todo discurso violento pressupõe um ser violento, Então, não é possível que se supere a violência, enquanto não se supere o próprio ser violento. Uau, até fiquei, de repente, sem palavras. Quem foi a sua base de estudo para esse livro, a superação do ser violento? Eu baseei-me num filósofo de origem judaica, da nacionalidade alemã, mas que viveu em França, chamado Henrique Weil. Ele passou pelo Holocausto? Sim, sim. Passou? Sim. E o tema baseava-se no comportamento, de como tratavam os judeus nessa altura? Bom, em parte, sim. Ele escreveu Filosofia e Violência. Filosofia e Violência. E, sobretudo, a obra dele básica é Lógica da Filosofia. Na parte introdutória, onde ele escreve Filosofia e Violência. Quando é que um ser humano consegue superar a sua parte violenta que existe dentro de si? Consegue superar quando quer viver como um ser racional. Por isso, para nós, ou para mim, a característica principal de um filósofo não é só a razão, mas querer ser racional. Aqueles que agem como seres violentos não é que não tivessem razão, ou que não tivessem a racionalidade. Têm, mas não querem viver como seres racionais. Por isso, a característica principal de um filósofo não é somente a razão, mas querer ser racional. Querer ser racional. O livro foi bem aceito junto da nossa sociedade? Sim, segundo a editora, até porque é um livro procurado e concorrido mesmo. A editora lançou esse livro só em Angola ou fora de Angola? A dizer a verdade, nunca fiz esta pergunta. Nunca fiz essa pergunta? Nunca fiz essa pergunta. Então fica essa pergunta para a sua editora, se ela estiver a ver hoje. Sim, sim. E seria, de facto, seria porque o título é extremamente forte. Como superar a parte violenta do ser humano? Contudo, não ficou por aí, porque se os 40 anos não fez filho, fez um livro e normalmente quem faz um filho, faz dois filhos. Portanto, quem faz um livro, faz dois livros. Sim, sim, sim. E fez o segundo livro, que é o que eu tenho aqui, que eu achei extremamente interessante. Portanto, não no contexto pelo nome ser O Homem e a Cidadania, ser um título forte. Portanto, é um título que é muito corrido nas livrarias. O comportamento do homem na sociedade, basicamente é onde rege a importância do livro. É o nosso comportamento social. Perante várias situações que o Arthur aqui decifrou, que são quatro tipos de estágios a nível de educação, eu não os decorei. Eu decorei, vou-lhe ser sincera, eu decorei mais a parte da educação com Estado, que foi uma particularidade que me tocou. Mas é um livro em que o primeiro capítulo é a educação do homem. O segundo capítulo é quando é educado como homem. O terceiro capítulo é quando é educado como cidadão. O último capítulo é o Estado, educador ou domesticador. E terminou bem. Quando eu li, quando é educado como homem e quando é educado como cidadão, qual é a diferença entre o homem e o cidadão? Sim, a partir da parte introdutória, a gente já vê que o cidadão de um é o homem do outro, não? Nós começamos a apresentar aí alguns filósofos, como Manuel Cante, como Jean-Jacques Rousseau, Tem vários exemplos. Federico Schiller, Schiller, Cante, Rousseau. Sim, sim, sim. Eu até tenho aqui sublinhado. Ok. Agora, para mim ou para nós, a intenção principal, como já está lá também, que depois da primeira obra, que é a superação do ser violento, aí surgiu praticamente uma tensão entre o ser do homem e a cidadania do ser do homem. E esta tensão consiste na educação. Consiste na educação. Como cada um foi educado. Um tipo, uma pessoa que foi educada a uma pontualidade, não? A ser pontual sempre, cinco, dois minutos já está a chegar. Mas uma pessoa ou um tipo que não foi educada a pontualidade também verifica-se, não? E eu até quando quero brincar, muitas vezes eu digo o seguinte, olha, nós no seminário, quando há um encontro, uma atividade, a gente chega sempre a pontual, não? Sim. Por quê? Eu digo assim, olha, no seminário, se você chegar atrasado, é expulso. Por isso, nessas atividades, a gente sempre chega pontualmente, na hora, sim. Só para dizer que a diferença consiste na educação, como cada um foi educado. Desde pequenino. Sim. Essa educação, o homem e o cidadão, a diferença está precisamente na educação que recebe em casa. Sim, na educação. Pode ser em casa, sim, sobretudo o ponto de partida é a família, não? O ponto de partida é a família. E numa sociedade, quem é que tem mais valor, o homem ou o cidadão? Numa sociedade, nós sabemos, nós sabemos, também está escrito, contradizando, já começou, numa sociedade quem deve educar o homem é o Estado. O Estado. A razão pela qual está aí o Estado, não? O Estado está. O Estado, educador ou domesticador, que é um ponto de interrogação. Ok. Está aí o Estado. É que dentro do Estado encontramos Estados. O Estado, enquanto tal, é racional, mas os Estados podem não ser racionais. A razão pela qual o Estado deve levar os Estados a serem racionais. Eu não vou debater consigo, porque o senhor é um mestre. Eu não. Eu sou uma leiga na matéria, mas tenho a minha própria filosofia de vida. Sim, sim, sim. E nesses meus lindos, nas minhas lindas primaveras que eu tenho, eu interpreto que o Estado é domesticador. Ele tem leis para domesticar o comportamento humano. Mas isso sou eu, enquanto cidadão. Mas concordo plenamente com o Arthur, quando diz que a educação vem de casa, vem num conjunto de onde a gente está inserido desde pequenino. Desde a casa, a sociedade, o Estado também. E daí a razão pela qual, se nós formos, ou sairmos de Angola e formos provavelmente para a Inglaterra, conseguimos ver as diferenças de comportamento. E às vezes a gente acha que a ação deles não é educacional. Mas para o Estado deles, para a forma deles de viver desde pequeninos, eles reconhecem-se e consideram-se educados. Mas para nós, não. Até porque nós, em África, pela educação que temos, mais familiar, criticamos muito os europeus pela forma deles agirem e atuarem na sociedade. Mas entre eles reconhecem-se e acham-se e consideram-se educados. Provavelmente é a mensagem que me tentou transmitir e foi o que eu absorvi em termos de educação. Bom, não é bem assim, porque não existe... Ótimo, era isso que eu queria. Não existe, não existe um ponto único de como os homens devem ser educados, não. Não existe um ponto único, um critério único de que quem é europeu necessariamente deve ser educado como africano. De que quem é africano deve ser educado, não. Não, ok. Não existe este ponto. Aliás, porque essencialmente também o homem não é... Essencialmente. Essencialmente o homem não é educado. Por isso procuramos alguém que o eduque, para ser humano. Ok. De modo que dizer que o africano critica, o europeu, o europeu critica... Não, cada um foi educado segundo o Estado, segundo o meio ambiente. Onde vive. Segundo o meio ambiente. Exatamente. Daí, que muitas vezes, quando uma pessoa não vai além disso, chega à conclusão... Que eu cheguei. Como estava aí a chegar. Mas como é possível? Porque não interpreta de forma abrangente. Abrangente. E limita-se ao meu próprio ambiente. No meu próprio ambiente para autocriticar ou criticar diretamente aquele que eu não estou habituado. Concordo plenamente. O fair play passou. Mas eu não quero terminar. Tenho aqui cinco palavras que eu vou lançar para o Arthur. E a cada palavra que eu disser, eu quero que o Arthur me diga o que significa para si. Com uma palavra. Eu digo uma palavra, você diz uma palavra. Lançado o desafio? Depende da compreensão da palavra. Vou começar. Homem. Homem? O significado? Não, é preciso que me diga uma palavra que interprete a palavra homem. Eu disse homem? O que é que você vê no homem? Humano. Humano. Religião. Religião. Deus. Filosofia. Razão. Paz. Paz. Harmonia. E como findamos o fair play, eu vou deixar o Arthur dizer uma palavra bonita para o fair play. Em italiano. Em italiano, eu posso dizer assim. Com razão, parliamo com todos. Ah, muito desgraçado. Não, como é que se diz muito obrigado em italiano? Grazie. Grazie. Grazie, Arthur. Devo. Cartela Espetadora, agradeço mais uma vez a sua preferência e a sua companhia. Caso queira rever esta entrevista, vá ao site www.tvzimbo.com. Desejo-lhe uma ótima semana de trabalho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Amém.